Fala pessoal, mais um Tô Bem na Cozinha começando, aqui é o Luiz Hoje a gente vai ensinar um clássico brasileiro que é a galinhada Um prato a base de frango e arroz e uma combinação de vários outros ingredientes Esse é um prato bem típico de algumas regiões do Brasil, principalmente de Minas Gerais E a gente sabe que existem várias versões, vários modos de fazer Essa daqui é uma sugestão nossa e se você conhecer alguma variação Ou tiver alguma sugestão típica aí da sua região, é só deixar aqui embaixo nos comentários Assim quem fizer essa receita vai ter um monte de dica aqui embaixo do vídeo Vamos lá então, a gente vai começar temperando o frango Aqui a gente está utilizando uma mistura de coxa e sobrecoxa E também a gente está utilizando os tamanhos normais mesmo A gente descobriu que fica bem mais gostoso do que aquele feito com frango a passarinho Você vai temperar os frangos com sal e pimenta E aqui a gente colocou também um pouquinho de pimenta caiena Pode misturar um pouco, pode ser com as mãos mesmo E além disso, a gente vai colocar um pouquinho de molho shoyu Não se preocupa, ele não vai dar gosto aqui Ele só vai ajudar a dar uma corzinha para o seu frango Depois de temperado numa panela grande em fogo médio baixo Você vai colocar um pouquinho de óleo E vai passar o seu frango dos dois lados Para dar uma cor e para começar a cozinhar eles Como a gente tem bastante frango aqui A gente vai fazer isso em duas etapas e não tudo de uma vez É só deixar o frango aí e passar ele por 5 minutos de cada lado e ir reservando Depois você vai repetir o processo com o restante dos frangos E você vai perceber que ele não está totalmente cozido Você vai terminar o cozimento desse frango aqui Quando você colocar a água nessa panela, mais para frente Depois que todos os seus frangos estiverem passados e já reservados Na mesma panela, com esse fundo sujo mesmo Você vai começar colocando a linguiça calabresa em fatias Aqui a gente está utilizando aquela linguiça fininha É só refogar ela aí por mais ou menos uns 2 minutos Agora você adiciona a cebola picada Refoga aí por mais 2 minutos Então você coloca o alho picado também E vai refogar mais um pouco Agora o que na minha opinião é o mais importante aqui Os temperos em pó Você pode colocar o açafrão em pó e a páprica doce São esses temperos aqui que vão dar a cor amarelada para a sua galinhada E vão dar um sabor especial Você deve estar percebendo que o fundo está queimadinho Está com toda essa sujeira Não se preocupe É isso que vai dar o sabor Quando a gente jogar essa água Toda essa sujeira embaixo vai sair Agora você adiciona o arroz Mistura mais um pouco para ele pegar uma cor Então você pode voltar o seu frango na panela Finalmente você vai adicionar a água E lembrando que todas as quantidades dos ingredientes E a listagem dos ingredientes estão no final do vídeo Ou aqui embaixo na descrição do vídeo Nesse estágio aqui você pode experimentar um pouco E corrigir um pouco o sal Aqui a gente acabou acrescentando mais um pouco de sal Você vai fechar a sua panela E deixar ele cozinhar por aproximadamente 20 minutos em fogo baixo Até a sua água secar Você pode perceber que durante esse cozimento Durante esses 20 minutos A sua água pode sumir Então você pode ir adicionando aos poucos Se for necessário No final você vai checando com uma colher Para ver se está bem seco E quando estiver sequinho E quando o arroz já estiver no ponto A sua galinhada está quase pronta Só faltam alguns ingredientes Você pode então colocar o tomate picado E a gente está colocando o tomate aqui Para ele não desmanchar Se a gente tivesse colocado antes Ele ia praticamente sumir na galinhada E também você vai colocar a salsinha picada Você já pode praticamente desligar o fogo Fechar essa panela E deixar a sua galinhada aí descansando Por uns 10 minutos Pronto, o seu prato está pronto para servir E ficou simplesmente sensacional Como eu disse Essa daqui é só uma sugestão Se você tiver alguma sugestão de ingredientes Aí do lugar onde você mora É só deixar aqui embaixo nos comentários E olha como o nosso frango ficou no ponto E o arroz ficou delicioso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, favorita Curta o vídeo e até o próximo episódio E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.